Equipes da Receita Federal e da Polícia Militar deram suporte para a chegada das duas carretas. São mais de 16 toneladas de cigarros contrabandeados em 1.150 caixas. O material está avaliado em 2 milhões e meio de reais. A mercadoria irregular veio do Paraguai e foi apreendida pela Polícia Civil de Araguari. E há 20 dias aguardavam a destinação. A apreensão faz parte de uma parceria entre a Receita Federal e as Polícias Civil e Federal. Geralmente os cigarros são queimados, mas desta vez a Receita usou o triturador de uma empresa de reciclagem para fazer a destruição e não agredir o meio ambiente. Existe um processamento ecologicamente correto do cigarro, que é separado o papel do fumo, no qual o papel é reciclado e o fumo tem uma destinação também ecologicamente correta. O fumo será usado para a produção de adubo. Segundo a Receita Federal, os cigarros contrabandeados representam hoje 67% de todo o contrabando que entra pelas fronteiras brasileiras, equivalente a 4 bilhões e meio de reais em tributos que o governo deixa de arrecadar. Quem comete o crime de importar produtos proibidos no país pode pegar até 5 anos de prisão. Além de destruir o material apreendido, as duas carretas que eram usadas para transportar as caixas de cigarros também foram recolhidas pela Receita Federal. As mercadorias apreendidas têm três destinações. Uma destinação é leilão, a outra destinação é doação. E no caso aqui do cigarro que foi apreendido, a destinação do cigarro é a destruição. As carretas também serão apreendidas e as carretas terão esse tipo de destinação, ou seja, serão doadas.